A CIDADE NO BRASIL 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 Ouviram? Ovos? 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 Galinha magricela? Pode! Galinha magricela? Hã! Vão para beber grudo. Preciso tomar um pouco de água para me acalmar. Tenho água para o couro, companheiros. Ouça! Vamos fazer greve. Vamos parar de botar ovos. Concordamos, é isso mesmo. Só se irão nos alivar. Chega de exploração! Não sei, então. Mas nós nos acompanhamos. Isso vai dar um pouco de coco. Resolvidas, as galinhas passaram o dia no maior tititi. Quero dizer, no maior cocotó. No final da tarde, as galinhas foram cisgar no terreiro perto das laranjeiras. Algumas picavam laranjas maduras caídas no chão. Outras, pequenos grãos. Dona Filó, a cozinheira, entrou no galinheiro para recolher os ovos. Passou de ninho em ninho, mas de ovo nem se nada. Só o que viu, foi muita palha espalhada. Pegou a passoura que estava a encostar no canto e o reino do anjo varreu o chão de cimento. Ué, o que deu nessas galinhas? O que está acontecendo por aqui? O que está acontecendo por aqui? O que está acontecendo por aqui? O galho não estava se sentindo muito à vontade com essa situação. Ele não fora consultado sobre a greve. Procurou se consomar com seus amigos. O que está acontecendo por aqui? 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 Amém. Amém. Na sala de praia dos alunos, esse quinto é ela! Isso! Vocês viram que eles passaram, eles passaram a linda mensagem de Páscoa pra vocês. Tá vendo? Agora presta atenção. Amanhã, quinta-feira e sexta-feira...